Oi meninas e meninos, bom vídeo de hoje. Como vocês viram aí no título do vídeo, hoje é o aniversário da Sarah e da Lívia. Pra quem não conhece elas, a Sarah e a Lívia são irmãs gêmeas e elas são as segundas mais velhas de todas as baby. E o tema, gente, como vocês já estão vendo, é do Frozen. Eu escolhi esse tema porque são duas irmãs e aí eu vou fantasiar as duas, Diana e Elsa. Eu acho que vai ficar bem legal. E a moça da decoração passou aqui, olha só, colocou o nosso painel lindo do Frozen. Aí eu aproveitei e fiz essas bandeirinhas pra combinar. As mesinhas já estão aqui, ó, com forrinho, tudo azulzinho no tema. E olha que lindo, gente, esse bolo. Sério, eu amei muito. Pra quem quiser fazer, gente, eu peguei uma vasilha da minha mãe, encapei e decorei com as coisas que eu tinha aqui. E eu amei muito. Agora a gente vai fazer a parte dos docinhos. Eu tô pensando em fazer algumas tiarinhas pra colocar na cabecinha das baby. E aí eu vou ensinar a vocês. Então vamos lá, a gente vai começar fazendo as tiarinhas pra colocar na cabeça das baby. Como o tema é Frozen, né, eu escolhi os personagens. O Rizven, o Olaf. Aí vocês vão pegar o papel, gente, vão fazer tipo uma faixa, fazer o formato, né, das orelhinhas ou a cabecinha do Olaf. E depois é só pintar, gente. Muito fácil, tá? Os materiais é super simples. É papel, cola, caneta, tesoura, lápis de pintar, canetinha, né, pra vocês decorarem. E aí eu já tava fazendo a coroa, né, da Elsa. Eu fui fazendo tipo uns triângulos, gente, meio bagunçado. E foi dando certo. Aí, pra dar um charme na nossa coroa da Elsa, eu resolvi fazer um floquinho de neve. Eu fiz com EVA, mas também dá certo com papel, tá, gente? Esse aí é o formato que ficou ele. Olha só, bem facinho de fazer também. Passei a cola e colei bem lá no topo da nossa coroa. E sério, gente, eu amei muito. Ficou linda. Agora vamos fazer os docinhos. E os materiais são cola, tesoura, canetinha, papel, lápis de escrever e tampinha. Pode ser qualquer tampinha, tá, gente? Que dá certo. Eu usei a tampinha de leite. Como eu queria o formato dos personagens do filme, eu escolhi desenhar o Olaf, gente. Então, no papel, eu fiz um círculo, né, do tamanho da minha tampinha. E fui desenhando o rostinho do Olaf e fazendo os detalhes e pintando. Depois eu recortei, passei a cola no papel e colei na tampinha, gente. Bem facinho de fazer. E ficou a coisa mais fofa do mundo. E ficou a coisa mais fofa do mundo. Eu encomendei salgado, pipoquinha, e tá aqui os docinhos do Olaf. E agora a gente vai montar aqui na nossa mesa. Vou colocar os copinhos de pipoca, que as meninas amam, gente. Eu acho que em festa de criança não pode faltar pipoca. Vou colocar aqui. E aqui nesse cantinho eu vou colocar os docinhos de Olaf, gente. Olha a coisa fofa que ficou. Sério, eu amei muito. E o salgado eu vou deixar aqui mesmo, porque depois do parabéns, aí eu sirvo elas, né, e elas podem comer. Mas olha só, gente, ficou assim. E sério, eu amei muito. E vocês? Opa, a nossa velhinha caiu. Tá muito fofinho esse aniversário. Solta, Jorge, eu quero usar a coroa. Mas a titia falou que é da Sara, ela vai ser a Elsa. É mentira, a mamãe não falou nada. Eu vou usar ele ponto final. Meninas, o que é que tá rolando por aqui? Eu tô escutando os gritos de vocês lá de fora. Titia, é a Manu. Ela pegou a coroa da Sara. Ô mãe, só porque eu falei que eu quero usar a coroa, ela ficou me empicando. Mas Manu, essa coroa da Sara, ela é a Elsa. Ah, mas eu queria usar também. Tá, a mamãe vai achar uma coroa pra você, tá, mãe? Essa aqui eu fiz pra Sara, porque ela vai ser a Elsa. Ah, mãe, tá bom. Ó, não precisa brigar por causa de tiara. Tem a do Sven, do Olaf. Sven, Sven. O Terrozinho já escolheu pelo visto. Vou colocar a do Sven nele. E a Jade vai colocar a do Olaf, pode ser? Tá, tia. Então deixa eu colocar em vocês. Vem aqui. E o Sven, e o Sven. Pronto, gente. Coloquei aqui a tiarinha do Sven, no Terzinho. Acho que ele amou. E a Jade escolheu a do Olaf. Olha só que linda que ficou. E cadê a mãe, a mãe? Olha aqui, Manu. Eu achei essa coroa, pode ser? É, tá bonita também. Agora eu vou levar essa outra coroa aqui, lá pra Sara, pra mim colocar a roupa nelas. Tá bom, mãe. Quem é as aniversariantes de hoje? Ai, gente! Que linda que você ficou, Lívia. Eu amei. Gente, olha só a fantasia da Ana, que ficou na Lívia. Eu achei que ficou uma gracinha. O cabelinho dela, olha que fofa. Eu ainda tô terminando de arrumar a Sara, que vai ser a Elsa, né? Tava lá buscando a coroa, né? Como vocês viram, tava dando a confusão. Mas tá tudo certo agora. Como a Elsa tem o cabelo meio loiro, eu vou colocar essa tiarinha aqui, ó. De trancinha. De trancinha. Pra combinar. Aí, aqui na pontinha, a gente tem esse lacinho que é roxo, né? Mas, o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui por cima o lacinho azul. Ó. Pra tampar um pouquinho. E deixar só esse. Olha que fofinho que ficou. Agora, a gente vai colocar a coroa. Mamãe. Oi, Lívia. Que tal a gente fazer uma dublagem de alguma cena da Elsa e da Ana? Que boa ideia, eu gostei. Eu também. Então, tá bom, meninas. Vocês vão fazer uma dublagem assim que a gente cantar o parabéns, tá? Ó, tem até... Como é que chama, gente? A varinha dela. Pronto. E ficou assim, gente. A Elsa e a Ana. Parabéns pra você. É saudável, feliz. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. É saudável, feliz. Muita felicidade. Uhul. Viva a Sali e a Lívia. Mãe, agora que a gente cantou parabéns, eu não tô vendo nenhum salgado nessa mãe. Calma, Manu, que a mamãe já vai servir vocês. Ah, bom. Festa sem salgado, não afasta. Gente, um minuto de silêncio, por favor. Eu e a Sarah, a gente ensaiou uma dublagem do filme. Olha que legal. Vai ter até apresentação. Então vamos lá, meninas. Você quer brincar na neve? Um boneco quer fazer. Você podia me ouvir e a porta abrir. Eu quero só te ver. Nós seremos amigas de coração. Mas isso acabou também. A neve branca brilhando no chão. Sem pegadas pra seguir. O reino de isolamento. E amanhã está aqui. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero bastante que vocês tenham gostado. Eu amei muito. Ficou muito legal esse aniversário. Deixem o seu like pra mim trazer mais aniversário aqui das Baby pro canal. E se inscreve pra não perder nenhum vídeo. Um super beijão e tchau. Meninas e meninos, agora eu tenho uma caixa postal. Se vocês quiserem me enviar cartinhas, desenhos, presentinhos, eu vou amar. E se inscreve no canal.